Boas malta, então sejam bem vindos para mais um Road Talk Antes de começarmos com o tema Voltando a falar naquela coisa do pessoal não receber as notificações dos meus vídeos Eu acho que já entendi o porquê falar aqui com o pessoal nos comentários E a trocar algumas ideias com alguns youtubers mais conceituados Eu acho que tem a ver com o pessoal ver os vídeos E eles também acham mesmo Ver os vídeos e não deixar o like Porque o Youtube, a nova máquina deles, associa bem Eles viram, não clicaram gostei, então não gostaram Então com o passar do tempo Para de vos recomendar e de vos sugerir os vídeos desses canais Que vocês veem os vídeos e não dão o like Por isso se puderem, passem nos meus vídeos Deixem o like aí quando tiverem um tempinho A hora do almoço ou antes de dormir Vão lá os vídeos, pumba, like em todos Talvez a gente comece aqui a recuperar a malta que Se calhar parou de receber as notificações e não sabe Pensa que fui eu é que parei de fazer vídeos Agora vamos lá Ao tema que ganhou com mais likes e mais respostas no último Roll Talk Foi do meu amigo Milton do canal Sobre Rodas Desde já se não conhecem este canal aconselho A subscreverem, é mais um canal de carros E não é para eu ter um canal de carros que vou deixar de Recomendar outros canais de carros Para eu ser o melhor canal de carros Eu não sou o melhor, eu sou como eu Andamos os dois a aprender, gostamos os dois de carros Fazemos por gosto Estamos a abrir portas à malta que está a chegar agora Porque agora saem canais de carros Debaixo das pedras Parecem cogumelos a nascer Eu não critico, quantos mais canais de carros, melhor Mais conteúdo de carros a gente tem Mais coisas a gente vê do mundo automóvel E não é só canais de pessoal a fazer piadas Que há muitos e há muitos canais desses Já chega, vamos lá, canais de carros E como tal, o canal do Milton É um canal que eu assisto e recomendo E ele perguntou-me o porquê de eu criar um canal de Youtube com este tema Ora, criar um canal de Youtube ou uma conta Eu já tinha desde 2006 Já sou Youtuber, entre aspas, desde 2006 Não Youtuber com tema, mas com conta Mas concretamente Youtuber, que não me considero ainda Youtuber Porque para mim um Youtuber é uma pessoa que vive do Youtube E trabalha só para o Youtube Eu não, eu às vezes digo Youtuber Mas é em tom de brincadeira ou de fácil entendimento para a malta Mas eu faço uns vídeos Não me considero Youtuber Porque Youtuber para mim é 100% Mas porquê é que eu comecei o canal? Por isso mesmo Por ver muitos canais estrangeiros de carros Gostar de ver, ser subscrito de vários E pensar assim Bem, esta malta está a perder vídeos bons de carros bons que a gente tem em Portugal A gente em Portugal tem carros tão bons ou melhores que este E comecei em tom de brincadeira com uma câmarazinha de nada Ainda hoje não tenho um equipamento muito a sério Aliás, eu quero mesmo manter este padrão amador Que eu acho que assim é que tem piada Linguagem de bomba de gasolina Linguagem como a gente fala no estoril Não quero aquela coisa cuidada Newton, metro, nhanhanhanhã Uma coisa fluida Uma coisa como se estivéssemos a falar de dois amigos Falar de carros E foi muito por aí Tentar mostrar à malta que está fora de Portugal Nomeadamente os imigrantes E mesmo os estrangeiros que gostam de carros O que de bom se faz em Portugal Porque se faz aqui muita coisa boa E ainda há muita coisa escondida Por mostrar que o pessoal parece que tem vergonha de trazer os carros Ou não sei Mostragam E mesmo para mostrar os carros Aos próprios portugueses aqui em Portugal Que há aí muita malta que gosta de carros E nem se sabe sequer que existem canais de carros Vêem vídeos estrangeiros Enquanto aqui já temos bons canais de carros Bons carros para vos mostrar E acho que é um tema Que tem tudo para seguir em frente Se o pessoal continuar Ou ainda melhorar o apoio Porque digamos que Se for um canal de Youtube generalista Que faz piadas, faz pranks Faz várias coisas Abranjo um público muito maior Muitos mais países Uma taxa etária Muito maior Desde os miúdos Aos graúdos Aos cotas Apanha muita malta O canal de carros É específico Aos carros É específico No caso do meu Aos carros Modificados É um público ali Ali muito 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 Reduzido E muito específico Pelo qual eu estou a tentar A apanhar estes temas Do road talk Do perguntas e respostas Do top 5 Fazer um ou outro Unboxing Para mostrar produtos Outro tipo de produtos Como foi o caso do Do carrinho telecomandado O detector de radares A geleira para o carro É pá Para tentarmos apanhar aqui Mais malta Com outros temas Em que eles veem um tema Mas depois vê É pá Mas espera aí Mas este canal até É interessante Tem bom conteúdo de carros Tá malta Foi isto Espero que tenham curtido Um abraço ao meu amigo Milton do Sobre Rodas Obrigado pela pergunta Foi tu que ganhou E Respondida Já sabem Na descrição Está as plataformas de apoio Patreon, Paypal Tudo Se quiserem apoiar Subscrevam Partilhem Deixem o like Já sabem Que faz muita falta E Comentem Para a próxima pergunta Ser a tal Escolhida Para o próximo Road Talk Fiquem bem malta Gás